Música A Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu uma roda de conversa em alusão ao Dia Nacional da Mulher Negra, comemorado em 25 de julho. O tema foi Vozes Negras Potentes, saudando a ancestralidade, e teve como objetivo falar sobre os espaços de poder conquistados pelas mulheres negras ao longo das décadas. As participantes compartilharam suas realidades, histórias e lutas. A partir disso, debateram políticas públicas de auxílio à população negra feminina do Estado. Eu acredito que ainda falta muito, mas hoje a gente está aqui. Eu acho que para falar um pouco dos mandos e dos desmandos que têm relação à nossa questão ainda da invisibilidade, mas sobretudo mostrar que a gente está na luta e que a gente precisa cada vez mais trazer para o centro do debate essas pautas que são tão importantes para o nosso Estado. Entre as mulheres negras que deixaram seu legado, destaca-se Antonieta de Barros. A jornalista e professora foi deputada em Santa Catarina e, junto com a quilombola Tereza de Benguela, é uma das inspirações para a celebração desta data aqui na Alesc. Nós temos mulheres negras intelectualizadas e eu acho que é importante que a gente traga elas para o Estado conhecer. E nada mais justo da gente estar na Casa Legislativa, onde nós tivemos a nossa primeira deputada negra, falando de Antonieta de Barros, nós falamos de Tereza de Benguela, mas também saudamos a Antonieta de Barros, que nós somos semente do legado dela e que ela plantou para que hoje a gente pudesse estar aqui e estar falando sobre. Tereza de Barros